O tópico principal do libreto é um tema muito atual, não só relaciona amor e internet, mas também a solidão de uma mulher que a sociedade de hoje vive muito. Essa falta de comunicação real, a comunicação virtual e os milhares de amigos que nós temos e que na realidade temos tão poucos. Muitas vezes nós não fazemos tempo para as amizades reais, para os relacionamentos reais. Nossas amizades são muito mais virtuais do que o que deveria ser uma comunicação física. Gostaria de convidá-los todos para a estreia, sexta-feira, dia 8 de agosto, e a segunda récita no dia 10 de agosto, às 5 da tarde.